Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br onde você encontra diversos produtos, entre eles camisetas, moletons, bonés, entre outros, ok? E olha, hoje estamos no Tipo ao Vivo, então vocês sabem que quando eu não consigo fazer um ao vivo não vai dar pra fazer um ao vivo, eu deixo um Tipo ao Vivo aqui pra vocês. Então, aqui está um Tipo ao Vivo de Maledite, tá? Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Eu fui a Maledite e culpava outra pessoa, olha só. Olá, Ana e assombrados! É uma honra que leio meu relato. Assim me sentirei segura em dividir com as pessoas os meus erros e evitar que se repitam. Esse é o segundo relato que encaminho e peço a gentileza de desconsiderar o primeiro. Ah, tudo bem. Tá. Pois agora eu consigo enxergar a história com outros olhos. Ah, então peraí. Ela mandou um relato aqui, que acho que também não foi lido. Eu não sei se ele foi lido ou não, mas acredito que não. Ela pede pra desconsiderar, porque agora, agora ela tá enxergando a história com outros olhos. Então ela meio que mudou a história, é isso? Eu gostaria de dizer que acompanho o canal, gosto das histórias e acredito em todas. Aprendi muito e por isso mudei o meu relato. Dessa vez quero contar a minha história, que nunca contei pra ninguém. Portanto, todos os nomes e lugares estão trocados. Se tiver erros gramaticais, peço desculpas desde já. É que eu tô trabalhando. Acredito ser uma história longa. Vou resumi-la ao máximo, mas alguns detalhes eu preciso falar pra ter sentido tudo que eu tô relatando. Dividirei em partes. Ok, muito obrigada e tá certo. Você tem que contar uns detalhes, tem que contar, senão a história também perde o sentido, né? Não adianta querer encurtar tanto, que a gente vai ler um relato mais curto, mas não vai entender nada do que tá acontecendo, né? Então vamos lá. Parte 1. Meu nome é fulana, tenho 37 anos, duas irmãs e trabalho desde nova. Aos 8 anos, os meus pais se separaram e isso não me abalou muito, uma vez que sempre fui mais próxima da minha mãe, porém minhas irmãs sentiram muito pela situação. Minha irmã mais velha teve que começar a trabalhar pra ajudar nas despesas da casa e minha mãe, que nunca tinha feito nada, começou a trabalhar também. Gente, que bizarro! Parte 2. Com todos os sacrifícios da minha mãe, nós crescemos, estudamos, fiz faculdade e aos 21 anos me formei. Comecei a trabalhar em uma das melhores empresas em São Paulo e fazer pós-graduação pra me especializar. Nessa empresa conheci o João, profissional inteligente e bem conceituado. Nessa época eu trabalhava de ônibus, pois tinha tirado carteira de motorista fazia pouco tempo. Estava indo embora, passando pelo estacionamento e o João me viu, mas não falou nada. Quando estava no ponto de ônibus, ele passou buzinando e perguntou se eu queria uma carona. Logo descobri que morávamos relativamente perto. Conversamos o caminho todo, demos risada e reparei que ele não usava aliança, mas eu não perguntei nada. Quando chegamos em casa, trocamos telefones e tempos depois, durante uma sexta-feira à noite, eu estava num barzinho com uma amiga, a Larissa, e ela estava flertando com um rapaz. E percebi que eu ia ficar de vela. Então, mandei mensagem pro João e o convidei pro bar. Ele chegou em uma hora. Ficamos conversando, bebendo, e o tempo passando, a Larissa iria embora com o rapaz e eu fiquei sem carona. Claro que o João se ofereceu pra me levar. Nessa parte da história, era evidente que tínhamos interesse um pelo outro. Ana, quando chegamos em casa, eu tirei o cinto de segurança, me despedi e abri a porta do carro pra descer. Ele segurou meu braço, me puxou e nos beijamos. Foi o melhor momento da minha vida. Eu sentia borboletas no estômago, parecia que eu estava flutuando e eu estava apaixonada. Depois desse episódio, ele me trazia em casa sempre. Íamos jantar, íamos ao cinema, ao motel. Perfeitos namorados. Mas éramos discretos no trabalho. Ninguém sabia. Um dia, fui chamá-lo em sua sala. Um disc... Vai cair o negócio aqui. Aí eu vou assustar, né? Ele deu um rolo de coisa aqui. Um dia, eu fui chamá-lo em sua sala, onde estavam outros gerentes, e eu ouvi uma conversa de que no final de semana, eles iam fazer um churrasco na casa de alguém e poderiam levar as esposas. Sim, Ana! Ele era casado! Parte 3. Eu chorei tanto esse dia e fui embora sem falar com ele, que me ligou e eu não atendi. Eu senti uma dor tão forte que chegava a ser física. Depois de alguns dias, resolvi conversar com ele. Afinal, trabalhávamos juntos, né? Não tinha como, não tinha por onde fugir. Fomos almoçar e eu perguntei direto. Houve uma conversa na sua sala e eu estou com uma dúvida. Você é casado? E ele, com a maior calma e sinceridade do mundo, respondeu, sim, há seis anos. Ah! Eu não queria acreditar, gente. Eu achei que eu ia morrer ali mesmo. Mas eu engoli o choro e perguntei por que ele não me contou antes. E ele respondeu que eu nunca tinha perguntado. Gente, ele não usava aliança. Ele não falava dela. Ele tinha disponibilidade para me ver e eu podia ligar a qualquer hora. Eu imaginei que ele era solteiro. Ele comentou das dificuldades do casamento e que não era feliz. Sim, eu sei, né? Todos falam isso. Eu o aconselhei a tentar mais, a se esforçar no casamento. Afinal, o casamento é um compromisso. Ele não gostou dos meus conselhos e tivemos a nossa primeira briga. Parte 4 Infelizmente, já estava apaixonada demais. Eu pensava nele o tempo todo. Eu engoli esse sapo e voltamos a sair como um belo casal de namorados apaixonados. A essa altura, eu já era a maledite da história e nem percebi. As pessoas no trabalho já sabiam ou desconfiavam. Eu tentava viver sem me lembrar da esposa dele. Quanto menos informação, doía menos, né? Meu exemplo de casal eram os meus pais, que no caso se separaram porque o meu pai tinha outra. Então, na minha jovem cabeça, isso podia acontecer com qualquer casal. No dia dos namorados, dei de presente um envelope com uma foto nossa. Atenção para esse detalhe. Em um cartão bem meigo. Quer dizer, uma foto nossa e um cartão bem meigo. Os meses foram passando e já estávamos juntos há um ano. Um belo dia, eu saí cedo do trabalho e já melhor no volante, fui para a casa de uma amiga, chamada Jane. Basicamente, uns 15 minutos depois que eu cheguei, a vizinha dela ligou e pediu para ela ir até lá. Jane disse que estava com visita e não poderia descer. E a sua vizinha insistiu e pediu que ela fosse e me levasse, pois precisava falar comigo. Eu não entendi nada, eu nunca tinha visto essa senhora antes, como ela queria falar comigo. Jane me explicou que ela era da religião do candomblé e eu falei que tudo bem. Nessa época, eu era católica. Quando chegamos na casa da senhora, ela estava incorporada com uma entidade e queria falar a sós comigo. Percebeu que eu fiquei com medo, afinal, eu nunca tinha visto isso na vida. Ela deixou a minha amiga ficar. Disse que tinha um recado para mim e disse assim. Fia, fizeram um trabalho para você, muito forte, pediram a sua vida, mas antes quer que sofra vendo um familiar morrendo na sua frente. Cuidado com seu bate-bate, que é o carro. Gente, eu fiquei atônita, sem reação. Eu não consegui imaginar quem poderia me odiar tanto a chegar nesse ponto. Olhei para a Jane e pensamos juntas. A esposa do João. Resumindo, acreditei no que ela falou e paguei caro para desfazer o trabalho. Durante esse período, me afastei do João. Parte 5 Após os acontecimentos citados, não comentei nada com o João. Estávamos fazendo dois anos juntos. Eu não falava da esposa dele, mas após esse episódio e pelo tempo que estávamos juntos, comecei a cobrar uma posição dele. Tipo, ou eu ou ela. João sumiu alguns dias e estava chegando um feriado. Ele me ligou e falou, arruma suas coisas, vamos para o litoral. E desligou. Eu não pensei duas vezes, arrumei minhas coisas e em menos de uma hora eu já estava na portaria esperando ele chegar. Quando ele chegou, ele estava estranho, calado. Reparei que havia arranhões em seus braços. Fiquei quieta. Quando chegamos na estrada, ele me falou que brigou com a esposa e que iria sair de casa. Ela ficou muito nervosa e começou a puxar ele pelo braço, por isso os arranhões. Ela achou a nossa foto e ficou muito brava. Tá, podem me julgar, mas eu fiquei feliz. Finalmente ele seria oficialmente meu namorado. Esse feriado foi maravilhoso. Parecia que não existia mais ninguém no mundo, só nós. Ficamos sozinhos na enorme casa da mãe dele e só choveu. Então nem saíamos durante o dia. Ficávamos abraçadinhos o tempo todo, foi perfeito. No último dia ele recebeu uma ligação, que o irmão tinha se machucado e estava no hospital. João ficou preocupado. Pegamos nossas coisas e fomos embora antes do almoço. Ele me deixou em casa e correu para o hospital para ver o irmão e eu pedi para ele me ligar com notícias. Parte 6 Ele não me ligou. Por dois meses eu não tive notícias dele, uma vez que ele tinha sido demitido da empresa. Minha amiga Larissa começou a me levar para sair, incentivar a conhecer outros rapazes. Mas eu parecia um passarinho ferido, eu não queria deixar ninguém chegar perto para não me machucar mais. Com a ausência do João, eu deduzi que ele tinha se acertado com a esposa. Estava mais do que na hora de tirar o meu time de campo, né? E assim eu fiz. Com o tempo fui melhorando e a Larissa me apresentou o José, que viu minha foto e pedia para me conhecer. Resolvi aceitar o convite dele e saímos para jantar. Vi muitas qualidades nele. Ele era bonito, educado, gentil e principalmente solteiro. Não gostava muito do José no começo, até porque meu coração ainda sangrava pelo João. Mas com jeitinho ele foi me conquistando. Logo estávamos namorando e o levei em casa para conhecer minha família. O tempo passou mais um pouco e de repente estava trabalhando e o João me ligou. Senti meu rosto queimar, eu suava pelas mãos. Atendi o telefone e ele pediu para me ver. Claro que eu fui! Ele se desculpou pela ausência, contou que realmente tentou se acertar com a esposa, mas percebeu que me amava e não daria certo a relação com ela. Pegou suas coisas e saiu de casa. Nesse momento meu coração batia acelerado. Eu estava sem jeito e ele percebeu. Contei para ele que eu conheci outra pessoa e eu estava namorando sério com essa pessoa. Ele ficou incrédulo. Foram dois anos esperando ele sair de casa e quando ele sai eu digo que eu estou namorando. Ele pediu para eu fazer a minha escolha agora. Ah, ela pediu durante dois anos para ele fazer a escolha e ficou na lenga-lenga. Agora ela que está em uma situação difícil tem que escolher agora. Ai, gente do céu! Mas vamos continuar. E ele pediu para eu fazer a minha escolha agora. Aí eu pensei por uns segundos que pareceram minutos e respondi com a voz embargada. Eu vou dar uma chance para o José. Parte 7. Nunca mais vi o João. Meu relacionamento com o José estava indo bem. Depois daquela experiência no candomblé, eu decidi estudar sobre a espiritualidade e me encontrei num centro espírita, cardecista. Me casei com o José e estava muito feliz. Perdi meu emprego naquela mega empresa e depois de procurar emprego em empresas semelhantes, aceitei trabalhar em uma empresa bem inferior, porém perto de casa. Perdi também minha vaidade. Parei de malhar, engordei muito, fiquei um pouco depressiva e passei a fazer uso contínuo de remédios controlados. Estava tudo indo. Depois de alguns anos, comecei acompanhamento com a nutricionista, voltei a frequentar o centro, inclusive voltei a trabalhar com a minha mediunidade. Chegou a pandemia. O mundo parou. Infelizmente, chegou na minha família e levou um familiar muito amado meu. Não havia saído do luto ainda e outro familiar ficou muito doente. Na UTI, por mais de 40 dias. Nesse período, eu tive um clique. Uma necessidade de saber se as pessoas que eu gosto estavam bem. Até porque eu via no jornal que mais de 500 mil pessoas perderam a vida por conta do vírus e não queria perder mais ninguém. Parte 8 e final Mandei um e-mail para o João, depois de 10 anos, perguntando se ele estava bem. Ele ficou feliz com o e-mail, disse que sentia minha falta, que teve um filho e estava trabalhando muito. Eu fiquei feliz por ele, disse que estava bem também e que ficaria feliz em tê-lo como um amigo. Óbvio que não ficou só nisso, né? O João queria muito me ver e eu também queria, mas eu me sentia insegura, feia, gorda. No final, acabei cedendo e fomos nos encontrar em um motel. Eu não gosto de motel pela carga espiritual negativa presente nesse ambiente, mas nesse caso, precisaríamos de descrição. Cheguei antes dele. Eu estava calma, serena. Tocou o telefone e a recepcionista me avisou que ele chegou. Meu coração disparou. Eu perdi as forças nas pernas. Parece que eu voltei 10 anos em segundos e, de repente, ele chegou. Eu senti tudo de novo. As borboletas, os meus pés flutuando. Foi tudo lindo. No dia seguinte, bem cedo, ele me mandou uma mensagem me ofendendo, perguntando se estava tomando hormônios porque tudo em mim estava diferente. Eu fiquei chocada com a reação dele. E algumas semanas depois, ele continuava estranho. Fiquei encucada. Estava no farol, quase chegando em casa e recebi um folheto de um lugar que lia cartas de tarô, buzos, essas coisas. Devido à pandemia, o centro estava fechado. Então, senti que eu deveria ir nesse lugar. Quando cheguei lá, não entrei em muitos detalhes para evitar que a cartomante usasse a minha própria história. E a surpresa. Fizeram um trabalho antigo para você, ela disse. Bem forte. Mas não deu certo. Então, a mesma pessoa voltou e pediu para fazer um trabalho mais simples, de separação. Que caso... Agora ela falando de novo. Que caso eu encontrasse o meu amor, um sentiria a raiva do outro e de quebra, ela não pediu a minha vida. Mas pediu para estragar a minha vaidade, me deixar mais largada. Liguei os pontos. A esposa percebeu que o primeiro trabalho não deu certo e fez outro, só que mais leve. Porém, não separou por 10 anos. Porém, nos separou, né? Um trabalho mais leve, porém, nos separou por 10 anos e fez com que ele desenvolvesse uma mágoa ou uma raiva por mim, assim que ele me visse. Resumindo, a esposa percebeu que o primeiro... Voltando, eu que me perdi aqui, ó. Tá, resumindo, a esposa me venceu pelo cansaço. Ela me separou do grande amor dessa vida e de outras. E eu conto depois essa história porque é muita coisa para um relato só. Esse último trabalho acabou sendo o mais forte, pelo tempo em que ele está ativo. Às vezes eu fico pensando em como ela foi esperta. Ela fez uma macumba bem discreta, que me fez desgostar do João pelo tempo sem vê-lo. Fez o João criar uma mágoa de mim, pois ele saiu de casa e eu o desprezei. E tirou o meu ânimo, minha vaidade, fazendo com que eu tenha que tomar remédios controlados, fazer dietas rigorosas por causa do excesso de peso. Pedi ajuda na Umbanda, que de forma gradativa foi retirando os trabalhos. Não com a intenção apenas de voltar com o João, até porque hoje a situação é diferente. Eu tenho o José, que é um companheiro e um marido exemplar. E o João tem o filho dele, que é o grande amor e orgulho dele. Eu não quero magoar mais ninguém com essa história. Eu queria apenas a vida que eu deveria ter se a esposa não tivesse interferido no futuro. É incrível pensar que o mal existe e ele está dentro das pessoas. E o pior, hoje eu entendo que a Maledite sou eu. Desculpem pelo relato longo, mas eu precisava desabafar e contar essa história maluca de como ciúmes pode atrapalhar o destino das pessoas. Obrigada pela paciência, Ana. Tenho muitos relatos para mandar e eu o farei com o tempo. Atenciosamente, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, eu acho que nessa história, se a gente pensar bem, nós temos três maleditos ou maledites. O marido, o João, ele foi um maledito por esconder a situação de você, por ter outra pessoa, por estar enganando duas pessoas ao mesmo tempo. E assim, ele foi um maledito sim. Você, por saber que ele tinha esposa, mas estar já apaixonada e ele falando que não estou bem no casamento, não sei o que, mas encebando dois anos ali. E ela continuando com a ilusão de que ele iria deixar a família para ficar com ela, de certa forma. E a esposa, apesar de que ela se sentiu traída e ela foi lá e fez algo contra a amante. Mas se for ver bem, o filho da mãe dessa história foi o marido. Porque a amante, no caso, você também não tinha, não foi você que procurou, não foi você que... Ele que foi atrás o tempo todo. É lógico, você também gostava, deu certo, mas tinha que fazer um negócio para ele. Enfim, esse negócio de querer segurar a todo custo, por exemplo, uma coisa que parece que estava óbvia aí. O casamento deles não estava dando certo, ele já não gostava, ele falou que não estava, não estava dando, tentava, mas não estava dando. Talvez da parte dela, ela gostasse ou achasse que deveria, que tinha que continuar, mas da parte dele já não dava mais. Mas ela estava tentando segurar, segurar, a hora que soube da amante, foi lá e jogou coisa na amante. Então, também, para acabar com a vida dela, essas coisas. Então, a esposa também foi uma maledite. O que poderia ter acontecido nessa história toda, capitão retrospectiva? O que poderia ter acontecido? Se a esposa tivesse se dado conta de que o casamento, quando um não quer, dois não brigam. Não estava dando certo, que ele já não queria mais. Descobriu que ele tinha uma amante. Falou, então você não está mais afim, então não está dando certo, você já está com outra. Tchau, vai e segue a tua vida que eu sigo a minha. Aí ele poderia, talvez, ter engatado aí uma vida com ela. É isso que ela quer dizer, né? Se, mas como uma ficou tentando puxar o tempo todo aqui, jogando a maldade para lá, para separar, para desviar. Entendeu como é mexer na naturalidade das coisas? Tipo, ele queria deixar ela. Mas vai ficar. Mas você vai ficar comigo. Eu vou tirar outra do caminho, porque a outra está interferindo, porque esse daqui está saindo. Eu tenho que puxar de volta para mim. Mas a gente tem que ver no decorrer das coisas. Se vale a pena prender alguém com você, que você não te quer mais, né? Será que vai dar bom? Vai dar ruim? Então, no fim, acho que todos ali têm sua parcela na história, né? Mas eu acho que ele também poderia ter resolvido essa situação. São situações complicadas, né? É difícil a gente ficar metendo o dedo na história, porque só quem estava lá no momento sabe tudo o que passou, tudo o que sentiu, ele na situação dele, que a gente também não sabe o lado dele da história lá, a esposa dele na situação dela, que a gente também não sabe como que era a história dela lá, né? A moça aqui, que contou parte aqui do que aconteceu com ela também, aí a gente também vai falar, poxa, ele estava sem aliança, aí ela se apaixonou, aí ferrou já, né? Então, a pessoa já baixa muito a guarda quando está nessa apaixonada, assim, né? É uma situação complicada. Mas e aí? Você acha que ela é realmente a maledite da história? Não é? Deixe nos comentários, comente aí, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, manda pra gente. E se tem uma história parecida, mas não tem assombração, não tem entidade, não tem nada do tipo, manda mesmo assim que ela vai lá pra segunda-feira sem assombração. São histórias bem interessantes, mas que não tem nada de assombrado. Aí a gente pode contar lá na segunda sem assombração para os membros do canal e posteriormente, se não tiver nada pesado, a gente libera no canal de cortes. Beleza? Então, te vejo no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.